Pessoal, quarentena do coronavírus, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que eu não sou só uma tentativa de político, mas também sou um excelente cozinheiro. Estou aqui hoje com meu assistente Luciano, por favor Luciano, mostre-se. Mostre-se. Mostre-se aonde? Cadê? Cadê? Aqui ó. Muito bem. Luciano vai conseguir o primeiro passo da nossa... Hoje nós vamos fazer o que é uma macarronada. Luciano está salivando ali por trás das câmeras. Pode vir aqui, pode vir aqui. O primeiro passo da nossa receita é o que? Lavar as mãos. Importante. Lavar as mãos aqui. Joga uma aguinha na mão aqui. Estrega bem. Os dedinhos aqui. Primeiro passo feito. Joga água no colegue. Seque suas mãos. E nós vamos começar cortando esta cabeça de alho. Tirando os dentes de alho aqui. Para a nossa receita. Vou pegar uma faca. Se acaso que não tem facas decentes. Eu vou dar instruções mais específicas sobre descascar o ar. Porque isso aqui são anos de experiência. Você não tem nada, nenhum conselho que possa te ajudar. Eu imagino que seja uma técnica oriental, inclusive. Muito bem, os alhos estão descascados. Para dar uma animaçãozinha aqui no nosso trabalho. Decidir pegar uma caixinha de som para nós escutarmos música de anime. Você gosta de animes, Luciano? Não. Então você está no lugar errado. Entendeu? Você, inclusive, que está no canal. Não gosta de animes. Você está no lugar errado. Vamos botar o som na caixa. Vários animes vão passar por aí. Olha só que maravilha. Muito bom. Uma sozinha de anime no fundo para dar um chibaragulegos. Cortar o nosso olhinho aqui. Mostra aqui. Dá um close no corte do alho. Habilidades mil. Isso aqui é uma técnica milenar ensinada aqui pela minha mãe. Utilizada pelos samurais desde o período do Edo. Até a Revolução Meiji. Os samurais tinham plantações de alho. Eles protegiam com as suas katanas. Para manter o poderio dos senhores feudais. Aqui é culinária e cultura, Luciano. Tudo bem. Dois ao mesmo tempo aqui. Freestyle para você. Bora dar uma picadola. Interessante essa relação entre alho e samurai. Gostou de saber, Luciano? Gostei. Você criou uma família italiana. Muito bem, alho cortado. Aliás, corta aqui para mim, Luciano. Corta aqui para mim. Corta aqui para mim. Para você que não sabe, eu cozinho praticamente todos os dias. Aqui sirvo refeições para o meu gabinete. Vamos seguir aqui no... Que mentira. Vamos seguir aqui na nossa cozinhação. Alho picotado. Os ingredientes aqui já à disposição. Onde é que fica a panela, Luciano? Ali. A panela aqui fica aqui. Tudo bem. Claro, fica aqui. Sempre pego aqui. Agora você vai fazer o quê? Vai pegar um azeitinho maroto. Azeitinho maroto. O azeitinho do minato. Azeitinho e vai dar um... O famoso fiozinho de azeite. Fiozinho de azeite. Uma obra de arte. E aí, bonitão. Vamos utilizar o azeite posteriormente. Aqui também, gente. Patinho. Aproveite esta dica aqui do tio King. A carne está cara, mas patinho é barato. Patinho moído. 400 gramas de patinho, não é o tio? Muito bom, muito bom. Carne que fica muito boa a moída. Patinho. Anotem aí, patinho. Deixa o patinho aqui. E aí a gente vai fazer o quê? A gente já vai ligar aqui o fogão. Como é que acende-se aqui? Olha que coisa feia. Só uma performance artística. Foi brincadeira, né, King? Foi brincadeira. Seus movimentos são friamente calculados. Vamos lá, vamos lá. Dá um balanzare, balanzare. Deixa esquentando por... Já esquentou demais, já. Já pode tacar ele pau. Taca ele pau, Marco, velho. Meu Deus! Peraí, Lúcio! Mantenha sempre o rosto longe, né? Veja, veja. Acatela, acatela. Pronto, é só para dar um shibili gay. Depois já deu um shibili gay, você já taca ali a carne. Já? Já, meu irmão. Mas já que... Já é isso. Não pode ter... Não pode esperar muito, meu. É eficiência. É eficiência. É gestão. Aí você vai fazer o quê? Vai dar a famosa mexidola. Mexidola. Não tem uma colher de pau aí, não, Luciano? Tá macia. Como é que tá essa carne aí? Que tá macia? Eu senti uma certa resistência aí dela. Ah, tá perfeito. Patio tá no ponto. Cara, não temos colher de pau, tá? Que ótimo. Mas temos um espremedor de limão. É que eu mexo a carne com o espremedor de limão, Luciano. É rígido, é rígido pelo menos. Vamos te falar o que é rígido. Olha só que maravilha. Você consegue sentir o cheiro aí por detrás da tela. Eu sinto, eu sinto. Nesse momento, o que vai acontecer? Tá saindo a água, o líquido, da carne moída. Tá evaporando, né? Vai evaporando. E aí, nesse início, dá uma chapalinha na carne moída. O que seria uma chapalinha? Dá uma chapalinha. Chapalinha é quando o negócio tá fritando, aí você só dá a chapalinha. Chapalinha, tá. Chapalinha. Porque o nome já fala por si só, é chapalinha. Chapalinha, tá. E aí, o que acontece? Como vai saindo a água, você, depois da chapalinha, você vai dando uma cozinhadinha. Entendeu? Muito bom. Tem que ficar sempre mexendo, que é pra o quê? Pra cozinhar de maneira uniforme. Tá vendo que não é pra qualquer um, né, Luciano? Não é, não é. Isso aí é uma sucessão de técnicas. São detalhes que as pessoas, às vezes, não percebem, né? Não percebem, não percebem. Isso passa, passa, ó, 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 ó. Queimando o dedo aqui. Esqueci o que eu ia falar. Um pano aqui. Pano mais conhecido como papel toalha. Tá, gente? Vamos, pra não passar informações erradas. Pega o papel toalha. É o IPL fake news, né? Pega o papel toalha aqui, ó. Pronto. Seus dedos estão seguros. Pronto. Agora sim. É, não tá, não. Tá aqui. Pra que a gente vai resolver isso aí agora. Não, tá seguro, tá seguro. Tá seguro? Reparem que é exatamente o que eu falei, né? Vai saindo a água, sai do processo de chapalhinha pra entrar no processo de cozimento. O processo entre o final da chapalhinha e o cozimento, quanto tempo leva, mais ou menos? Ah, é uma coisa assim, de feeling, sabe? Entendi. Uma coisa que você sente. Aí a gente vai fazer o que? A gente vai mexendo e vai deixar. A carne vai ficar cada vez mais solta, você pode reparar. E você vai mexendo até evaporar a água. O que não demora. E aí, justamente por não demorar, o que você faz? Tem um segredo, Lúcio. Você já, claro, pra não preservar o meio ambiente, não precisa sujar mais louça, você já utiliza a mesma faca. Justo, justo. Pra abrir o molho. Aqui, esse programa é um oferecimento especial Fujini. Fujini. Uma marca de molho de tomate. Que bom. É Fujini ou Fugini? Olha, você que é italiano poderia me dizer com mais propriedade. Pois é, mas eu... Eu não sei. No meu caso, minha etnia leria como Fujini. Já deixa aberto aqui. Como eu não tenho certeza, eu não vou fazer tal afirmação para não enganar, ludibriar o nosso público. Creme de leite, Lucião. Creme de leite, Quizinho. É isso mesmo, creme de leite. Você se surpreenderá com o uso do creme de leite no nosso molho. Quem? A música parou, mas voltou. Errou! Começou a música agora de Sword Art Online. Você já assistiu Sword Art Online, Lúcio? Nunca vi. Você era uma pessoa sem cultura, entendeu? Sem cultura. Se você não assistiu Sword Art Online, é uma coisa que você me dizer que você nunca ouviu Beethoven. Você nunca viu um quadro do Van Gogh. Você nunca escutou Johann Sebastian Bach. Entendeu? Tudo isso aí eu conheço. Chegou na hora. Chegou na hora. Vem aqui, corta aqui, corta aqui. Tá na hora de botar o molinho. É. Calor do diabo que tá subindo. Qual que é o nome dessa etapa aqui? Essa etapa é colocar o molho de tomate. Esse é o nome técnico jurídico dessa etapa. Tomatela. Em espanhol é mais conhecido como tomatela. E em japonês é conhecido como tomatela. Botou agora, ó, creminho de leite. Opa. Botou, capricha no creminho de leite. Etapa conhecida como cremada leiteana. Cremada parece outra coisa. Parece que tu botou um defunto aqui no molho. Veja como o creme de leite sai graciosamente do seu recipiente. Se bem que eu acho que o público não vai observar muito isso e vai observar mais sabe o que? O que é? A sua bermuda. Ah, que minha bermuda. A sua bermuda. O público é inteligente, não vai reparar. Ridícula, por sinal. Acho que ela vai... Estilo é pra quem tem, né, Lucho? Estilo é pra quem tem. Veja só, veja só. Textura interessante, hein? Aqui tudo é feito com muita habilidade, Lucho. Comigo. Era só isso mesmo. Muito bom. Agora, Lucho. Vamos lá. Pitadinha de sal, claro. Não poderia faltar. Mas, ó, só um detalhe. Isso aí é açúcar. Então, por favor, vamos trocar aqui. O que é açúcar? Quase uma tragédia gastronômica. O Tio fica tranquilo, fica tranquilo, que eu vou te explicar já já. Mas é pra isso que estamos aqui, né, Ken? A assessoria, ela é pra isso, né? Pra evitar os erros. Ó, dá uma pipa-lapa. 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 Pipa-lapa salina é o nome dessa etapa. Anote aí. E um pouquinho de açúcar. Opa, me surpreendeu. Sabia disso? É, ou você quis justificar o erro transformando ele num erro gourmet, ou realmente é de se surpreender. Uma pedrita, por quê? Uma pedrita. Tirar a acidez do molho. Ah, faz sentido, faz sentido. Então, o senhor tá coberto de razão. Tá achando que aqui é amadorismo, rapaz? Já pode. Fui surpreendido. Nesse momento já pode desligar. Pode desligar. Sente cheirinho? Cheirinho bom, né, Lucho? Tô sentindo, muito bom. Mas o jogo só termina quando acaba, hein? O jogo só termina quando acaba, vamos lá. E no final, eu estarei lhe filmando, provando que a iguaria que produzir é de palatarimpar. Certo, vamos lá. Espero que tenha razão. Tá bom, mexeu o suficiente. Podemos deixar aqui. Temos a tampa da panela, Lucho? Tampa da panela. É, isso aí. Não parece ser dessa aqui, mas vai servir. Agora uma fase simples. Uma fase que você, meu caro-telefetador, já deve saber muito bem, que é basicamente fazer o macarone. Fazer o macarone, primeiro nós vamos precisar o quê? De copo. Copo pra quê? Copo. Pra pegar, pra botar água. Temos copo. Copo. Água potável, sempre. Potável. Um chazinho pra... Sabe que todo grande chefe gosta de dar uma petiscada ali no meio da... Né? Esse é um chá caríssimo que eu trouxe lá da Tailândia. Da Tailândia. Na divisa da... Na divisa de Taguatinga com o Ceilândia. Muito bom. A temperatura dessa água influi em alguma coisa, Kim? Ou obviamente não? Em razão da esquentura aqui. Não inflói nem contribói. Quatro copos de água, meus amigos. Quatro copos de água. Nenhum a mais, nenhum a menos. Quatro. Saberia me informar quantos ml's cabem aí nesse... Olha, eu acho que a medida copo é muito mais exata do que ml. Então o senhor tá me dizendo que esse copo é igual a este copo, por exemplo? Não. Tô falando que a medida copo é muito mais exata. Sei. Não falei dos copos, eu não falei. Cada cozinha tem um copo diferente. Você precisa adequar a quantidade de copos à realidade da sua... Então põe esse agora. Se fodeu. Não. Enche esse copo. O copo da minha cozinha é esse. Para de querer causar aqui, ô. Não te olha. Pitadinha de sal. Isso aqui é açúcar. Errou! Também vocês deixam o açúcar do lado do fogão aqui, velho. Quem que tá... Quem que virou a varia doceira? Minatinho. O copo do Minatinho que separou o sal do açúcar e colocou o açúcar perto do fogão. Boa. A abertura de Style's Gate. Para você, Lúcio, que é uma pessoa inculta e não conhece. Style's Gate é um anime sobre viagem do tempo e as diversas linhas do tempo diferentes e as possibilidades de destino diferente que você tem. Nesse caso, a única possibilidade de destino que nós temos é um macarrão delicioso. É um delicioso. Muito bom. Gostou dessa, hein? Agora, famoso fiozinho. Em algum tempo paralelo a esse, esse macarrão vai ficar ruim? Ou em todos? Todos os futuros possíveis, o doutor Estranho me disse que ele retornou do futuro e disse que o macarrão segue certo. Maravilha. Agora, Lúcio, uma técnica. Minha querida mamãe, beijo Dona Cláudia. Dona Cláudia. A amosa Dona Cláudia. Me ensinou e é o seguinte. O macarrão, ele não cabe todo na panela. E aí você vai utilizar uma técnica italiana. Muita habilidade. Quebrado. Quebrado. Um macarrão. No meio. Com muita calma. Com muita serenidade. Pode ver que não precisa nem de muito esforço. Sob controle. Tranquilo. Você é a vergonha da profissão. Tranquilinho, Lúcio. Tranquilo, tranquilo. Sob controle. Nem caiu no chão nada, é fácil. Só com o que caiu no chão, você mata a fome na África. Agora só espera um pouco aqui. Entrar em ponto de ebulição. Ebulição. Você sabe o que é ebulição, Lúcio? O que é ebulição? Explica pra nossa audiência aí. O que é ebulição? Não. Você vai explicar agora. É esse processo. É um processo físico. Físico. Que consiste no quê? No quê? No quê? No quê? No quê? No quê? Consiste em quando a água, ela começa o quê? O quê? Fazer blá 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 blá. Fazer blá 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 blá. Blá blá blá. Muito bom. Aí, ebulição. Fez blá, é ebulição. Acertou, miserável. Eu não teria uma correção a fazer. Não é só quando a água, quando qualquer líquido, começa a fazer blá 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 blá. Blá 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 blá. Vulcões estão sempre em ebulição? Sempre em ebulição. Sempre em ebulição. Sempre no blá blá blá. Sempre no blá blá blá. Momento dança. Show de Kim. Master Kim. Tá quase no estádio Pro Popó. Aí, ó. Fala aqui. Aqui, nesta casa, nós separamos aqui o que é orgânico, lixo orgânico, de lixo reciclável. Sempre o lixo reciclável limpo. Preserve o meio ambiente. Recicle o seu lixo. Muito bem. E a Constituição da casa? Você sente o perigo e o caos. Regras da casa. Constituição Federal desta casa. Entre descalço. Essa é uma casa de traduções japonesas. Se desarrumou, arrume. Se abriu, fecha. Se sujou, limpe. Se acendeu, apague. Se pegou, guarda. Se acabou, reponha. É isso aí. Muito bem. O mundo só precisava dessas leis, só. Só. Uma Constituição enxuta, liberal. Enxuta. Melhor que dos Estados Unidos. Exato. Cansaram. Tá aí, Trump. Seguindo o exemplo. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Aí, aí, aí. Opa, eu senti um bló, um pequeno bló. Ô, ô, começou, começou. Dá licença aí. Eu vi uma bolha. Utilizar um utensílio muito propício pra manusear macarrão. A infraestrutura que nós temos aqui. Precisa afundar todo o macarrão na água logo no início do Tchô. Sabe por quê? Por quê, por quê, por quê? Pra que ele cozinhe de maneira uniforme. Repare que a concha é justamente pra isso, ó. Olha, a CNN que inaugurou agora podia me contratar pro programa de culinária, hein. Acho justo. Agora, Lú Tchô, é aguardar feliz. Quanto tempo, mais ou menos, Kim? Cerca de 10 minutos. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica... O Tchô tá pronto. Agora é aquele momento de tirar a água, né. Vamos ver, hein. Olha a fumacinha, o aroma. Não tem aroma nenhum, cara. Não tem molho isso aqui. Mano, não tem aroma. Para de enganar o telespectador. Deixa enganar os caras, porra. E eu não recomendo utilizar aquelas coisas de tirar a água do macarrão. Como é que é o nome? Porra, Lú Tchô é burro também. Peneira? Errou! É peneira. Aquele negócio de coar. Peneira, é. Macarrão vira pepita de ouro. Cara, que coisa mais feia esse fundo aqui, cara. Pelo amor de Deus. Onde isso aqui? Melhorou muito. Você só virou. Claro, pô. Tá bem melhor. Pergunta pro povo se não tá melhor assim. Pegar um grafo. Taca ali logo ali a concha. Olha, de novo essa concha. Serve pra tudo essa concha aqui. Fala aí mais sobre isso. Aqui, ó. Ó. Ó, opa. Técnica. Ó, 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 ó. Técnica viking. Ó. Olha. É. Muito bom. Acho que tem alguém de brincadeira aqui. Nunca tinha parado pra pensar nessa técnica. Tira. Tem muita brincadeira aqui, mano. Tira 100% da água, Kim. Não, não é pra tirar 100% mas fica desidratado. Fica muito seco, né? Tem que ficar aquela... Aquela humidez, né? Humidez. Humidez. Tá perfeito, Lucião. Parfá, Kepê. Agora dá só uma... Saculejo mulejo. Saculejo mulejo. Olha. E agora, o Gran Finale. O Gran Finale merece um blues. Isso sim é música, Kim. A cantora de anílica é música. Só dá aquela mexidola agora. É, Lucião. Olha, tá bonito, hein? Isso aí é pra matar a gente. Felicioso, hein? Agora chegou a hora do Luiz Luciano Andréotti. Vamos levar à mesa. Opa. Agora, o veredito final. Luciano Andréotti. Vamos lá. Vamos provar. Vamos lá. Vamos ver se é uma fraude. Esse Kim Kataguiri na cozinha. Sabe que italiano come com garfo e com colher, né? Ô, louco. Pra rodar o macarrão. Ô, louco. Mas, como a gente aqui tá no improviso, vamos lá. Cara, muito bom. Aê! Tá de parabéns. Aí sim. Tá bom mesmo, tá bom mesmo. Tá aí, tô cagado de fome. É muito falar que tava ruim, mas tá bom. É isso aí, pessoal. Manda um recado final pro pessoal. Pessoal, como o macarrão do Kim tava disponível, após passar essa crise toda aí, louco. Vou fazer uma grande macarronada pra galera. Uma grande macarronada. É isso aí. É nóis. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa.